No TBC 2, 6 horas 11 minutos e morreu nesta madrugada o radialista Adolfo Campos. Aos 61 anos ele foi vítima de um infarte. Adolfo deixa um filho e dois enteados e ainda nesta edição nós voltamos com mais informações sobre o velório do radialista. A gente fica muito triste, realmente é uma grande perda para o jornalismo de forma geral aqui do nosso estado. Adolfo, que eu tive a oportunidade de trabalhar em uma outra emissora e que realmente vai fazer muita falta.